Nunca diga, eu te amo é ou se não te interessa. Nunca fale sobre sentimentos, se estes não existem. Música 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 Que nos conceda o presente do amor eterno. Amém. Receba essa aliança, um sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música